E somente aqui nesse palco, que eu adoro tocar aqui Antes de responder o outro palco, eu só queria falar sobre a outra pergunta Que é sobre as carreiras individuais de cada um Cada músico aqui tem sua carreira individual Cada um aqui tem seu débito no Serasa também Todo mundo tem, liga só as carreiras próprias Levanta a mão quem não tem, né? Vai rolar Então, são músicos sensacionais O Marché, por exemplo, ele não está residindo aqui no Brasil Ele está em Miami agora, né? Ele mora em Miami, então até conseguir conciliar a agenda dele Porque ele é um cara muito ocupado A Vavã também tem uma agenda fantástica Com diversos músicos A Xena, nem se fala, né? A Xena já topou aqui diversas vezes em vários grupos E qualquer outra pergunta, esqueci Eu fiquei falando aqui igual, né? Não, essa última pergunta é como é que funciona Eu sinto feliz Eu sinto feliz Acho que essa é a palavra, assim, feliz e contente A gente chegar aqui e estar tocando para vocês Tocando com muito amor, né? Colocando o coração na ponta dos dedos Meu irmão colocando o coração no sopro dele Assim a gente vai sobrevivendo e vivendo Cada dia Eu agradeço muito que realmente terminar o ano Com um show nesse nível, assim, é realmente uma delícia Realmente uma delícia Muito obrigada Obrigado Hoje vai ter a semana que vem? Não, semana que vem não vem Hoje é o último do ano A gente volta dia 11 de janeiro Espero encontrar vocês aqui muitas vezes durante 2022 E eu aproveito para desejar um grande final de ano para todo mundo Com muita saúde, muita paz, muito amor, muita alegria Na medida do impossível E que a gente consiga um próximo ano Com muito mais luz do que a gente teve nisso Muito obrigada a todos Obrigado Boa cheira Com vocês, Chena Barros A prestar проводição Bola cheira A próxima chora que a gente vai tocar é de um compositor, uma compositora que está presente entre nós. Eu tenho muito carinho por essa pessoa, que é uma composição da Xena Barros. A gente vai apresentar o choro dela. Dela e meu compadre me tocar na grande também. A gente vai apresentar o choro dela. A gente vai apresentar o choro dela. A gente vai apresentar o choro dela. Amém. 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 Vou apresentar meus camaradas aqui, minhas amigas, né? Fantásticas. Vanessa Ferreira, Van Van, no contra-barco artístico. Amém. Marcelo Villano da Piana. Xena Bárbara. Amém. Estão a muito tempo aqui no nosso espetáculo fantástico. Tem que fazer outra vez. Pois é! Uma hora tem que acabar. Se deixar de ficar aqui é até matar o Bucana. É, uns agradecimentos, né, porque sem essas pessoas nada disso teria acontecido. Primeiramente, queria agradecer ao Léo Escobar e o Serginho Mendonça lá na Porto Som, meus camaradas sempre estão comigo. A gente grava vários discos lá e diversos projetos juntos. Então, muito obrigado, pessoal da Produção. Sesc pelo convite. A Renata, a segunda produção. A equipe técnica inteira, som de luz, todo mundo. O Sesc TV, o Sesc instrumental também, fantástico. A Patrícia, fantástica por aí. E o nosso técnico de som, o som está fantástico, tá, gente? Pra gente, é o Beto Gebhardt. O Beto é um companheiro antigo. Então, uma salva de palmas para essa equipe inteira. Muito obrigado. E todos aqui, né, que não estão aqui, presentes aqui, mas estão por aqui também, né? Quem acredita não gosta disso. Né? Mas que é de orixá, mas não anda sem eles, não. É... Pra encerrar, essas duas músicas que eu dedico a esse mestre, que eu tenho a honra de conviver, de ser um grande amigo, um grande conselheiro, que está aqui hoje com a Patrícia falou, que é o Laércio de Freitas, né? Então, tio, você é uma das pessoas mais importantes ainda, né? Não na minha trajetória musical, você e sua companheira Pique, né? Então, eu vou dedicar essas duas músicas a vocês, que é o Festa na Taba, uma composição do Laércio de Freitas, e ao nosso amigo Esmer, que ele fez em homenagem ao Esmeraldino Sacks. Então, tio, também mais um negro forte e destemido que está aqui entre nós, dedicar essas músicas a vocês, tá bom? Obrigado, viu, gente? Ah, se vocês quiserem também, depois acabar as duas, vocês podem levantar e falar, bis, a gente vai mais um. Aí fica legal, aí fica bom pro vídeo lá no YouTube, né? Imagina, sua mãe lá em Nova York também nunca não teve bis, teve. O pessoal gostou, eu acho que gostou. Vamos lá, então, tocar Festa na Taba e ao nosso amigo Esmer. A gente bate palma no final, bem forte com a gente. Como é bom voltar a ouvir aplausos aí? É bom, bom demais. Só live não dá, não, né? Fazer um sol do caramba e acabar o sol com a senhora. Só os grilos. O like é bom, mas um aplauso. Vixe, não sai do like, então vamos lá. Não vai esquecer. O like é bom, mas um aplauso. Vixe, não sai do like, então vamos lá. Não vai esquecer. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém. 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 Amém.